E continuamos aqui mostrando no canal a situação das ruas aqui de Itapuá, Santa Catarina. Aqui falta muita infraestrutura, a administração não faz, não tem um programa, um cronograma de asfalto, não tem no orçamento nada sobre esse projeto, sobre esse assunto para o próximo ano, para 2019. E eu vou continuar aqui, mostrando aqui no canal a situação das ruas aqui de Itapuá. Claro, os proprietários continuam investindo, tem muitos terrenos baldios ainda, mas a maior parte dos proprietários continuam investindo, mas a prefeitura não faz a sua contrapartida, não tem interesse, não faz a parte dela. E nós vamos continuar mostrando aqui. Infelizmente é isso que acontece. Vamos lembrar que o asfalto é cobrado pela prefeitura, a população é que paga. A prefeitura executa as obras e a população paga. E aqui a prefeitura não toma nenhuma providência sobre esse assunto. E quando chove acontece isso que vocês estão vendo aqui, acúmulo de água nas ruas que se transformam em lamaçal. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Logo mais, tem mais um vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.